Oi pessoal tudo bem? This is Welsh ASMR 82. Hey, how you doing? Então hoje eu quero fazer um pouco mais sobre isso. Duolingo.com É para aprender o português, no meu caso, mas se vocês querem aprender o inglês também, isso será uma boa oportunidade Porque eu sou galês, do país de Gales, e eu fiz o português na universidade Ah, então eu quero fazer mais agora porque já esqueci muito Então, se você quer, deixe um like, por favor É possível que pode simplesmente relaxar ou aprender um pouco de inglês também O que vamos fazer hoje? Eu quero fazer conjunctions Então, não posso falar agora Nós falamos porque nós sabemos We speak because we know Nós falamos porque nós sabemos Não tem muito sentido, não é? Ele trabalha como um guarda Ele trabalha como um guarda Ele trabalha como um guarda 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 na sua casa ou na minha, at your house or mine, or at mine, na sua casa ou na minha, at your house or mine, ela toma limonada or leite, she drinks lemonade or milk, you are shookenam, I don't think so, I don't think so, you are shookenam, you are shookenam, no, I don't think so, Ellie bebe, mas não cerveja, he drinks but not beer, he drinks but not beer, Ellie bebe, mas não cerveja, eu não quero uma camisa porque eu quero uma saia, saia skirt, skirt. I do not want a shirt because I want a skirt, shirt, skirt. Eu não quero uma camisa porque eu quero uma saia. I do not want a shirt because I want a skirt. Eu como porque ele cozinha. I eat or I am eating because he cooks or he is cooking. I eat because he cooks, I am eating because he is cooking. Eu como porque ele cozinha. Eu não como frango porque eu quero peixe. frango, chicken because I want fish. I do not eat chicken. I do not eat chicken because I want fish. Ela pensa como uma formiga. She thinks like an ant. Uma formiga, an ant. The woman says that she wants to eat rice. A mulher diz que quer comer arroz. Arroz, rice. A mulher diz que quer comer arroz. The woman says that she wants to eat rice. Ela diz que quer mudar. She says that she wants to move, muda? Change. Change. She says that she wants to change. Ela diz que quer mudar. She is not my sister, but my mother. Ela não é minha irmã, mas minha mãe. Minha mãe. She is not my sister, but my mother. Ela não é minha irmã, mas minha mãe. I know that you know. Sei que sabe. You say que você sabe. You say que você sabe. I know that you know. I do not walk, but I run. Now... I do not walk, but I run. Now... I do not walk, but I do not walk que... I do not walk. I do not walk out. O engenheiro compra uma ferramenta. A ferramenta. A ferramenta. O engenheiro compra uma ferramenta. O estudante bebe água. O estudante bebe água. O estudante bebe água. Eu gosto do meu trabalho. 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 Bom dia, maestro. Bom dia, maestro. Maestro é professor? Ah, condutor. Pode ser também. Eu lembro que em espanhol, maestro é um professor da escola primária. Mas isso não é em português. Maestro. Conductor, maestro. Ah, também pode ser maestro como numa orquestra? Orquestra? Orquestra. O engenheiro compra uma ferramenta. O engenheiro compra uma ferramenta. A tool. A tool. Uma ferramenta. A tool. The maestro eats a sandwich. O maestro come um sanduici. O estudante come uma laranja. Trabalho, thanks, obrigado, fly, mosca, almoço, aqui, aqui. Meu pai é o diretor. Meu pai é o diretor. My father is the director. Carrot, cenoura. Nine, nove, forget, esquecer, pos, chefe, hunger, fome. Eles não são meus chefes, meus chefes, poss, posses. Eles não são meus chefes, eles não são meus chefes. Eles não são meus chefes. São, são, of, de, posses, chefes. Like, gosto, hio, aqui. His work does not end there. Seu trabalho, now... Does not end there. Now... His work does not end there. I am the director of photography. Fotografia. Fotografia. Sou... U... U... Giretto Sou um giretto de fotografia Giretto Sou o diretor de fotografia Giretto 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 Goste Vocês gostem do vídeo Muito obrigado por todo o apoio Meu pessoal Deixa um like por favor se vocês querem Então Pode inscrever-se aqui Escrever Uma Mensagem também um comentário E Haverá Outro vídeo no centro agora Similar De este vídeo Então Só quero dizer Boa noite a todos E muito obrigado Por ter Visto Este vídeo Comigo Tchau Boa noite Tchau Tchau